Bem-vindos à Caverna da Nevasca! Oh, que fria! Eu ouvi dizer que o Yeti mora nessas cavernas de gelo! Não existe Yeti nenhum! Cuidado! Uma armadilha de bolas de neve! Mas vamos lá! E agora, o primeiro desafio! Famo Dirty! Dark Reak! É muito grande! É Rockwills! Que início! O Demo Derby chega dando cambalhotas para vencer Enquanto Shark Rick vai pescar no gelo! A manobra é radical! FADORM! LOCAL PARK É muito grande! É Rockwills! Espera aí! O que é isso? O LocoPunk se assustou com o Yeti e caiu no cânion de neve! O Five Alarm passou tranquilo para a próxima fase! Vem quente que eu estou fervendo! Ho-Yong! É muito grande! É Rockwills! Que deslize! O Bone Shaker sai fervendo da caverna e capota para a vitória! Enquanto Ho-Yong fica perdido no gelo! Sai da frente se não te esmarco! INVADER PEER MUSSLE! PEER MUSSLE! É muito grande! É Rockwills! É muito grande! É Rockwills! De olho no replay! O PEER MUSSLE sai da caverna empatado com o Invader, Mas assume a liderança sobre o Lago Congelado e desliza para a próxima fase. Saúde é o que interessa. Rhynoize! Piranha! É muito grande, é Hot Wheels! O ataque do Yeti! Parece que o Piranha tropeçou no Yeti e capotou no Lago Congelado, permitindo ao Rhyno-Mite avançar para a próxima fase. Força Bruta! Mega Rex! Terrain Delivery! É muito grande, é Hot Wheels! Que isso? Vocês viram isso? Uma virada! O Mega Rex desliza no gelo, perde a liderança e o Derby Delivery não perdoa! Calabanga! You're short! Snake Bites! É muito grande, é Hot Wheels! Uau! Essa foi por pouco! O Tiger Shark passa o Snake Bite no salto e desliza em quatro rodas para a próxima fase! Temam a Fúria! Bigfoot! Radical Racer! É muito grande, é Hot Wheels! Infração na pista! O Bigfoot tenta ganhar vantagem e passa para a faixa do Radical Racer, mas o Radical Racer acaba rindo por último e manda a Bigfoot para a caça sem nada! Manda pra Sarjeta! Já estamos na segunda etapa! Uou! Cuidado! Mal posso esperar para correr! Ah é! Se liga na velocidade, o gelo é perigoso nessas condições! Demo Derby vs. Five Alarm! É muito grande, é Hot Wheels! O Five Alarm perde e o Demo Derby vence! O Five Alarm capota na caverna congelada e vira lanchinho do Yeti! Se liga na velocidade, haha! Você pode ter até músculos! Mas farei seus ossos tremerem! Haha! Tô morrendo de medo! Então vamo ver! Bom dia! Boneshir vs. Lassol! É muito grande, é Hot Wheels! Como assim? Uou! Olá! Eu não acredito! Temos que ver de novo! Os dois Trunks saltam ao mesmo tempo e derrapam ao mesmo tempo! Mas o Bone Shaker desliza no gelo e vai de marcha ré para a próxima fase! Uau! Essa foi demais! Sai na frente, senão te espargo! Saca só! Não entra no meu caminho se não te atropelo. Quando eu vencer, não vai chorar pelo óleo derramado. Rattlemite vs. Dairy Delivery É muito grande! É Rock Wheels! E a encomenda caiu! O Dairy Delivery acaba indo direto para o fundo do Cânion de Neve e Rhinomites não perde tempo no gelo. O Rhinomites agora vai direto para a semifinal. Força Bruta O meu objetivo é a Copa Titã, mesmo que eu tenha que perseguir o rato. Não importa, eu vou ganhar esta vitória. Tiger Shark vs. Radical Roister É muito grande! É Rock Wheels! Que moleza! E o Yeti ataca novamente e manda o Radical Racer para a sarjeta gelada. O Tiger Shark não para e desliza para a semifinal. Com o sem Yeti, lá vou eu! É hora da semifinal! E o Yeti fez uma armadilha de neve! Bone Shaker, amigão! Vamos detonar essa pista de gelo! Só seremos amigos depois que eu vencer a Copa Titã! Parece que alguém está de mau humor! Delivery vs. Bone Shaker É muito grande! É Rock Wheels! Avalanche! O Demoderm e o Bone Shaker detonam a armadilha de neve do Yeti e o Demoderm chega fazendo acrobacias estilosas e vai para a final! Se você se divertiu, ganhou alguma coisa! Eu vou passar por cima até chegar a final! Só não vai começar outra avalanche, tá legal? Rhino-Mite vs. Tiger Shark! É muito grande! É Rock Wheels! Mas que fria! Os Trunks estavam empatados na caverna de gelo, mas o Rhino-Mite sentiu o impacto da avalanche e o Tiger Shark chegou empinando no final para vencer! Nadando para ser campeão! É amigos, chegou a hora! Os Trunks conquistaram as montanhas congeladas e fugiram do Yeti sem um arranhão! Quem sobrar leva a Copa Titã! Delivery vs. Tiger Shark! É muito grande! É Rock Wheels! Go! Acabou! É o fim! O Demo-Derby e o Tiger Shark lutaram pela posição na caverna, mas as natadeiras do Tiger Shark congelaram e ele capotou antes do final! O Demo-Derby cruza a linha de chegada e vence a Copa Titã! É! A manobra é radical! É isso aí! Então, Demo-Derby, você arrasou na pista hoje! É isso aí! Eu tava muito focado! E pronto pra qualquer dificuldade causada pelo Yeti! Então, podemos dizer que você é frio e calculista! Muito bem, Trunks! Vamos correr! Desliza e derrapa sem parar! Bom, isso é tudo por hoje, fãs de corrida! Até a próxima no Torneio de Titã! Sejam bem-vindos! Cuidado! Uou! Que susto! E vamos para a zona de acrobacias! Hoje nós teremos uma competição de acrobacia e estilo! Os Trunks podem escolher os obstáculos e fazer acrobacias épicas! Será um aquecimento da hora para os jogos da Monster Trunks Island! Mega Rex vai primeiro! Mega Rex! É muito grande! Errou! Wheels! Ah, foi por pouco! Mas não ganhou! O Mega Rex passou pelos carros batidos, mas não conseguiu se manter no troféu! Ah, errei o salto! Ah, não! Quem é o próximo? Eu! E não vou errar o salto! Tiger Shark! O Tiger Shark vai tentar destruir dois carros em pé! É muito grande! Errou a Wheels! Que que é isso? O Tiger Shark passou pelos carros batidos! Fez uma enterrada e marcou o ponto! E aí, Demo Derby? Consegue fazer melhor? Aprende comigo! Eu vou saltar os carros empilhados! Demo Derby! É muito grande! Errou a Wheels! Perfeito! Se liga no replay! O Demo Derby passou pela pilha de carros com perfeição! Ele dá uma cambalhota e aterriça! Impressionante! Eu vou tentar pular por cima de um torcedor e aterrissar! O quê? Não é possível! Bone Shaker! Tá bom! Toma cuidado! É muito grande! Errou a Wheels! Agora mandou bem! O Night Shifter escapou sem um arranhão! E o Bone Shaker aterrissou empinando! Eu nem tava me esforçando de verdade! Nos veremos nos jogos da Monster Trucks Island! E aí, pessoal? Acham que são os únicos que fazem acrobacias épicas? Se liga nisso! RV Various! Tankinator! É muito grande! É Rock Wheels! Carros em dobro! Diversão em dobro! O Tankinator usou o próprio peso para manter o controle! E o RV Daryatzi saiu voando para um fracasso total! Os jurados decidiram! Vocês tentaram, carrinhos! Boa sorte da próxima! Muito bem! Vamos voltar para a nossa sede para uma atualização importante! New News! Os jogos da Monster Truck Island estão chegando! Vejam as melhores acrobacias, corridas e batidas, enquanto os Monster Trucks buscam um ouro da lendária zona de acrobacias Titan Tire! E agora, mais ação! Essa é Skull Mountain! E ela é demais! Os trucks vão passar pelo túnel da caveira, descer pela ladeira da costela, antes de saltar pelas chamas do Bone Shaker, se esquivando de muitos esqueletos antes do final! E agora, o primeiro duelo! Piranha! Tiger Shark! É muito grande! É Rock Wheels! Uou! Incrível! Piranha! Manda Tiger Shark para o fogo, transformando o adversário em churrasquinho! Piranha! Se classifica para o próximo round! Esse tubarão não está com nada! Megarex! Demo Derby! Demo Derby! É muito grande! É Rock Wheels! Uma mega derrota no final! O Megarex tinha uma mega vantagem, mas capotou, deixando livre o caminho para o Demo Derby avançar para a próxima fase! A manobra é radical! A manobra é radical! É muito grande! É Rock Wheels! É muito grande! É Rock Wheels! É muito grande! É Rock Wheels! É Rock Wheels! O Shark Rick caiu nas chamas e o Bone Shaker capotou sobre os esqueletos numa vitória mole mole! Sai do meu caminho, senão eu esmago! E chegamos no segundo round! Piranha! Demo Derby! Demo Derby! Eu vou chegar na final nadando de braçada! Quando saltar pela chama, você vai virar peixe assado! É muito grande! É Rock Wheels! Ah, não! O Demo Derby se classificou para a final! O Piranha enroscou a nadadeira no túnel da caveira e deixou o caminho livre para o Demo Derby vencer! Acho que o peixe ficou preso na rede! Fave Alarm! Bone Shaker! Eu vou cruzar as chamas para vencer! E eu vou cruzar a linha de chegada! É muito grande! É Rock Wheels! É espetacular! O Five Alarm ficou distraído com fogo e se queimou! O Bonshaker vai correndo para a final com uma chegada perfeita! Quis brincar com fogo, acabou se queimando! Bem, amigos, chegou a hora! Os nossos trucks conquistaram a Skull Mountain! E o Bonshaker está pronto para deixar a Copa Titã em casa! Ele é parte punk, é parte funk! Ele vai a extremos para ser campeão! É o Demodermy! Ele é rude, ele é forte e ele vai incendiar você! Correndo em casa hoje, é o Bonshaker! É, amigão! A sua sorte acaba agora! Aqui, quem manda sou eu! Então manda tirar uma foto minha na linha de chegada! É muito grande! É Rock Wheels! O Bonshaker é o campeão! Se liga no replay! Eles foram lado a lado pela ladeira dos ossos, mas o Demodermy colidiu com os restos de esqueletos! E o Bonshaker entrou com cambalhotas para a história da Copa Titã! Sai do meu caminho, senão eu esmago! É, Bonshaker, você realmente detonou tudo hoje! Como fez isso? Ninguém conhece a Skull Mountain melhor do que eu! E eu usei toda a minha experiência nessa pista para vencer a competição! Os jogos da Monster Truck Island estão chegando! Tem algum palpite? Eu vou levar um pneu Titã de ouro para casa! Tenho certeza disso! Muito bem, Crux! Bora conferir! Essa queimou! E aí, carrinhos? É com vocês! É quase um churrasco! Eles não aguentam o calor! Amigos, isso tá saindo do controle! Bom, isso é tudo por hoje, pessoal! Fiquem ligadinhos para o próximo Torneio de Titãs! Bem-vindos ao Torneio de Titãs! Nós estamos ao vivo no desfiladeiro de pneus do Bigfoot! Onde bater, trombar e vencer são atividades lendárias! Este é o meu território! Aqui ninguém me ultrapassa! Vamos detonar! Vamos ver o que esses trucks vão enfrentar! Eles vão atravessar o balanço dos pneus! Acelerar no gigantesco túnel de pneus! E se jogar no monstruoso salto do pneu! O primeiro truck a cruzar a linha de chegada passa para a próxima fase! Agora não é hora de pneu furado! Porque a Copa Titã está em jogo! Bora lá! E pra começar... TORQUE TERROR! Versus... BIGFOOT! Uau, uau! Que corrida! Vamos ver isso de novo! Os dois trucks aceleram no balanço dos pneus e correm lado a lado no túnel, mas o TORQUE TERROR tropeça no salto do pneu! Uau! O Bigfoot aproveita e capota para a vitória! Que final! Parece que correr em casa deu muita vantagem para o Bigfoot! Pisa! 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 E a próxima corrida, MegaRex versus Five Alarm. Vamos ver se esses trucks conseguirão chegar a final. Agora, de surpresa, vamos ver o replay. O Five Alarm sofreu um golpe no balanço dos pneus e o MegaRex assumiu a liderança a partir dali. Isso deve doer. O Five Alarm nunca desiste, mas é o MegaRex que chega detonando a linha de chegada. Alguém chama uma ambulância para o Five Alarm. Eu vou destruir! Scorpio! Versus... BoneShaker! Valendo a última vaga nas semifinais! Mostra o replay! Eu, Ferruzão! O Scorpio foi picado no balanço dos pneus! Mas não conseguiu manter a liderança! O Bababand Shaker dá uma bababatida com sua icônica grade de crânio! E avança para a semifinal! Eu jamais voltarei para o cemitério! Eu vou esmagar! E as semifinais! Quem está se aquecendo para a próxima corrida é a lenda viva! O Bigfoot! Você dominou a última corrida! Vai ganhar a próxima? Sem dúvida, eu vou ganhar esta corrida! Esmagar carros é tão natural para mim quanto ganhar corridas! Ei! Você quase esmagou meu pé! Bigfoot! Versus... Brace Ace! Esse é o confronto do século! Oh! Eu não quero nem ver! Um final lendário! Nós temos que ver isso de novo! Parece que o Race Ace foi atingido em cheio no balanço dos pneus! Ha! Isso deve doer! E pode até deixar marca! O Bigfoot atravessa o túnel de pneus e chega ao salto do pneu na frente do Race Ace! O Bigfoot chega pisando duro com os quatro pneus no chão na final! Ninguém pisa fundo que nem eu! O Monster Truck original vai disputar a final! E quem se aquece para a próxima corrida é o moedor de crânios! O Bone Shaker! Bone Shaker! Você é conhecido por ser um drunk rebelde! Como é ser um rebelde? Olha pro meu escapamento! Olha pro meu crânio! Eu sou um rebelde sem calça! Vou esmagar tudo! Quem enfrentará o Bigfoot na corrida final? Mega Rex! Versus... Bone Shaker! Uma vitória épica! Os trucks saíram lado a lado dos túneis de pneus! O Mega Rex foi muito fominha no salto do pneu e permitiu que o Bone Shaker chegasse tranquilo à linha de chegada! O Bone Shaker vai enfrentar o Bigfoot na final! Eu vou esmagar! Restam só dois Monster Trucks! A lenda viva enfrenta o Truck Rebelde! Quem vai aguentar a pressão? E quem vai sair da pista? Ninguém deixa marcas de pneu no meu território! Só eu! Já tá na hora de queimar esses pneus! É isso mesmo! Todos os pneus! Vamos ver quem leva pra casa a Copa Titã! Bigfoot! Peços... Bone Shaker! Alguém viu isso? O que acabou de acontecer? O Bone Shaker se aproxima do salto e bate em cheio no pneu! Isso deixa o Bigfoot com um caminho claro para a vitória! Eu não acredito! Não acredito mesmo! Uma bela corrida e o Bigfoot é o campeão! Ganhou de ponta a ponta! A lenda viva venceu todos os adversários e conquistou a Copa Titã! Pisa! 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 Isso mesmo! Pising Trunks! Ninguém me segura! O Bigfoot ganha mais um troféu pra sua enorme coleção! Muito bem, garotão! Pisa! 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 Junte-se a nós no próximo Torneio de Titãs! Um novo dia! Um novo desafio da Monster Struck Island! Três, dois... A contagem regressiva é minha parte favorita! Um, vai! É muito grande! É Hot Wheels! O desafio de hoje é escapar da lama, passar pelo sinuoso pântano de slime e ser o primeiro a chegar até a taça! Tirado! É! Parece que o Race Ace está tendo dificuldade de correr no terreno! Tá difícil conseguir ter aderência nessa lama! Lama é meu sobrenome! Meu nome todo é Gangster Lama Lamartine Filho! Ou é Lamartine Neto? Apesar de ter parado, Gangster dá uma bela arrancada! Ele nasceu pra correr para a lama! Quem soltou esse gás? Caramba, faz alarme! Nada maneiro! Nananina não! Foi ele que bateu em mim! Aham, sei! Se foi ela que cheirou, ela soltou! Aí! Meu escapamento deve estar entupido de lama! Quer ver? Eu vou fazer de novo! Só um segundinho... Peraí, deixa eu... Peraí que eu tô tentando! Vambora! Eu vim aqui pra... Eu vim aqui pra... Vencer! Agora que tudo está ok, os caminhões vão ter que escorregar e deslizar e rodopiar por esse lama sal pra chegar na próxima fase! Tá todo lameado! E aí vão eles! Atrás do Gangster vem um bando de caminhões e bundos! Alguém aí chamou Draven? Porque eu tô vendo tudo verde aqui no pântano de slime! Parece que a Demo Derby e a Five Alarm sabem que não podem vacilar nesse pântano porque essa slime é tóxica! Com D maiúsculo! Boa! A sacada agora da Demo Derby tentando melhorar a sua posição! Mas aí vem nosso malandrinho favorito, o Bone Shaker! Cuidado! Enquanto os outros avançam, o Race Ace está tentando deslizar de volta para a pista segura! E ali está ela! A Taça dos Campeões! Estão todos lameados de novo! Gangster pode até achar graça dessa lama toda, mas isso só deixou os outros competidores mais perto da! É a linda e louvável Montanha de Lama Lamacenta! Agora o bicho vai pegar! Demo Derby avança sem medo! E agora é a Five Alarm, mas o peso da escada que ela carrega faz ela capotar! Acho que agora vai ser só a ladeira abaixo! É, estou me afundando em decepção! Prova! Aceita! O Race Ace está fazendo o que ele faz de melhor! Desafio cancelado! É nessas horas que uma Monster Truck tem que ir fundo! Estou passando! Olha, não está ajudando muito Bigfoot? E aí vem um Gangster! Ele não vai parar por nada! Isso está muito bom! Pelo menos ele não falou tá todo! Tá todo lameado! Aí vai ele de novo! Ele ama a lama! Ele vai vencer! Oiê! Uma ajudinha cairia super bem, pessoal! Não, conta comigo! Se vira aí, Gangster! É, você deixou a gente na lama o dia todo cara! Foi mal, gente! Eu nunca ganho a taça! E eu meio que curto muito uma lama! Se liga! Sou sempre eu que digo! Tá todo lameado! Esse é mesmo o bordão dele! Parece que os caminhões estão formando uma ultra mega manobra! Será que... Conseguiram! Isso! Lançaram o Gangster para dentro da taça! E acabou! Gangster vence a taça dos campeões! Aí, escuta! Eu sei que eu posso ser meio mala sem alça às vezes, mas... Eu só queria agradecer a todos por me ajudarem e... Saiam da minha frente! Tá todo lameado de novo! Bom saber que algumas coisas nunca mudam! Você pode até tirar o Gangster da lama, mas não dá pra tirar a lama do Gangster! Bem-vindos à Lagoa Selvagem do Tiger Shard! E hoje nós vamos ver a equipe Monster Truck enfrentando a equipe Carros numa exibição aqui na zona de acrobacias! É a última competição entre essas equipes antes dos jogos da Monster Truck Island! É isso aí, Trucks! Vamos mostrar pra eles como é que se faz! É! O Truck é fera! O carro já era! Cada Monster Truck tem uma chance de enfrentar dois carros! Tem que atravessar um anel de fogo para ganhar um ponto! A equipe com mais pontos ganha! Desafio aceito! Eu vou chamar a minha turma! Vamos nessa! Tiger Shark! Are we there yet? Warp Speeder! É muito grande! É Rock Wheels! Uau! Os reflexos de gato do Tiger Shark são rápidos demais para os nossos olhos! Vamos rever isso em... Cameramento! Trucks na frente! Um a zero! Um a zero! Terão que ser mais rápidos que isso! Quem é o próximo? Eu! Deixa comigo! Tá na moral! Demo Derby! Demo Derby! Quad Rod! To Twin Mill! É muito grande! É Rock Wheels! Uau! O Demo Derby mandou os carros para longe agora! Cuidado! Tracks na frente! Dois a zero! Dois a zero! Boa tentativa, mas não são velozes! Mega Rex! É a sua vez! Eu vou destruir! Roar! Mega Rex! Road Bandit! High Roller! É muito grande! É Rock Wheels! Isso é o que eu chamo de Mega Fracasso! Os carros morderam o Tidossauro! Foram dois contra um! Pode vir! A gente não tem medo! Trucks na frente! Dois a um! Eu destruí! Sua vez, Bone Shaker! Esses carros nunca farão mais acrobacias do que eu! Bone Shaker! Carbonator! Buns of Steel! É muito grande! É Rock Wheels! O Bone Shaker bota pra quebrar! Ele voa pelo anel de fogo como se fosse salvar o mundo! Foi moleza eu ganhar desses dois! Trucks na frente! Três a um! Beleza, Bigfoot! É a sua vez! Eu vou chutar eles pra longe! Ninguém me segura! Bigfoot! Mattel Dream Mobile! Tankinator! É muito grande! É Rock Wheels! Bum! Deu pra ouvir essa batida da lua! O Bigfoot e os carros bateram de frente! Foi um mega choque! Os trucks vencem! 4 a 1! Vocês até tentaram seus rodir! Nós queremos a revanche! A vingança será nos jogos da Monster Truck Island! Boa sorte! Vocês vão precisar! É isso aí, carrinhos! E agora vamos para nossa sede com as últimas notícias! New News! Os jogos da Monster Truck Island serão em breve! Vejam os Monster Trucks e os carrinhos Hot Wheels lutando! Correndo e se enfrentando! Na lindara zona de Acrobacias Titan Tiger! E agora, de volta às pistas! Vamos ver o que o Tiger Shark preparou para hoje! Os trunks precisam passar pela floresta de carros batidos e depois saltar pela temível mandíbula de tubarão tigre para então deslizar pela praia num final eletrizante! O Monster Truck que deixar todos para trás leva a Copa Titan! E agora, a primeira corrida! E agora, a primeira corrida! Tiger Shark! É muito grande! É muito grande! É Rock Wheels! É muito grande! É Rock Wheels! E o Tiger Shark venceu! E só parou na água! Temam a Fúria! Coléra! E agora... Ben! Testa! Ou? Testa! Quebec turnona! Maoba! Tajan! A era! Éass steel! Meta! Enquanto só! Quero! Off wheels! Oh-oh! O Demo Derby não conseguiu passar pela floresta e deixou o Motossauros livre para garantir a vitória. Essa foi Dinomite! É muito grande, é Rock Wheels! Quase juntos! Os rivais ficaram lado a lado durante o percurso, mas o Bigfoot deu uma cambalhota e venceu por um pneu! Ninguém me segura! Mega Rex! É muito grande, é Rock Wheels! Uau! O Bunny Shaker passou o Mega Rex antes da ponte e segue tranquilo para a semifinal! E parece que o Mega Rex vai dormir com os dentes de tubarão! Sai do meu caminho, senão eu te esmago! E agora, o segundo round! Tiger Shark! Motossauros! Eu vou nadar tranquilo até o final! Eu já sei o segredo para ganhar aqui! Perder Torsauro! É muito grande! É Rock Wheels! O que? Mas como assim? O Motossauros estava liderando, mas parou antes da chegada! O Tiger Shark agradeceu e venceu a prova! Não se enganem! Temam a fúria! Bigfoot! Bone Shaker! Pergutinha! Você sabe nadar? Eu sei e ganhar! Te vejo na pista! É muito grande! É Rock Wheels! E essa doeu! Parece que o Bone Shaker foi furado por ossos de tubarão e o Bigfoot deu mais um passo para ser o campeão! Eu chutei ele para fora! Enfim, chegou a hora da final! Os finalistas conquistaram a difícil rampa do tubarão-tigre e o caminho deles para a Copa Titã está quase completo! Ele é grande, ele é veloz e está pronto para colocar os pés na Copa Titã! Palmas para a lenda viva! Bigfoot! Ele devorou todos os adversários e está pronto para mais! É melhor temer a fúria! É o Tiger Shark! Essa pode ser a sua pista, mas essa é a minha Copa Titã! Ha, ha, ha! É o que veremos! Cuidado com a mordida de tubarão! E nós temos um vencedor! Deu uma olhada no replay! Eles estão cansados de atravessar a floresta e o Bigfoot fica preso nos dentes do tubarão e cai direto no rio! O Tiger Shark entra para a história da Copa Titã! Tiger Shark, você detonou tudo aqui hoje! Como conseguiu? Cravei os dentes nos adversários hoje! Eles correram bem, mas não estavam prontos para a minha pista selvagem! Se você continuar correndo assim até os jogos da Monster Truck Island, o céu é o limite! O único que pode vencer na minha pista selvagem sou eu! Você quer tentar? Vocês ouviram! É isso aí! Isso é o que eu chamo de um acidente monstro! Vamos fazer com os carros também! É muita isca de tubarão! É uma briga e tanto! Os Trunks venceram! A gente sabia! Isso é tudo por hoje, pessoal! Até o próximo torneio de Titãs! Bem-vindos aos jogos da Monster Truck Island Onde os Monster Trucks e os carros vão se esmagar Bater e ficar de ponta cabeça Em busca do troféu pneu Titã de Ouro A torcida já está pronta? Eu não estou ouvindo! A torcida está pronta? Muito bem! Bora lá! Primeiro, a prova dos barris! Os Prunks precisam derrubar o maior número possível de barris antes de sair da rampa e tentar aterrissar Quem gerar a maior reação do público, vence! Apresentando o nosso primeiro participante Ele é audacioso, ele é figurão Ele é chamado de figurão audacioso Imaginem só! É o Race Ace! O quê? Race! Hã? Race! Vamos detonar! Race! 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 3, 2, 1! Jum! Que manobra! O Race Ace bateu nos barris Subiu na rampa e pousou com as rodas para baixo É isso aí, pessoal! O que acharam da apresentação do Race Ace? Muito bem, fãs! Já sabem o que fazer! Manda ver a buzina! A seguir, ele pode ser do tamanho de um carro Mas ele tem o espírito competitivo de um trem de carga É o Locomotoring! O carro derrapa sobre os barris e sobe a rampa Veja quantas cambalhotas! Vamos aplaudir o Locomotoring! É, não foi nada mal! Muito bem! Permitam-me apresentar o concorrente final desta fase Uma salva de palmas para o Truck Rebelde O Bom-Bom-Bom-Bom-Bom-Bom-Bom-Shaker É! Sai do meu caminho se não esmago! Uau! O Bom-Bom-Shaker mandou esses barris para tão longe que a gente nem sabe para onde foram O que a torcida achou da apresentação intimidadora do Bom-Shaker? Parece que o Race Ace foi o vencedor Race, 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 Race E a seguir, acertando o alvo Os Trucks têm que acertar o alvo com força O Truck quer acertar o alvo com estilo e força Suficientes para conquistar o nosso público Ganha a prova! O aplauso mais alto tem-se! Primeiro, ele é um pouco imprudente Ele é muito imprevisível É o DemoTurby! DemoTurby! Espera, aonde ele foi? Ei, aonde ele foi? E aí, cara? Tô aqui! Ah, você me assustou E aí, mãe? Tô na área! Então vai pra pista competir! Ei, tudo pronto, DemoTurby? O DemoTurby atinge o alvo na mosca e manda o sino pelos ares! Vamos aplaudir! o DemoDev! Da hora! Muito bem, DemoDev! E agora, não são três, nem quatro! É isso mesmo! É o Five Alarm! Eu acho melhor ligar o ar-condicionado, porque eu tô fervendo! Com autoridade! O Five Alarm tem habilidades quentes e flamejantes! O público está adorando! Alguém pega uma mangueira, porque eu tô pegando fogo, galera! Normalmente, eu digo para, deita e rola, mas o próximo competidor me faz dizer para, Duck and Roll! Vocês viram isso? Errou o alvo, Duck and Roll! Mas esse carro quase se aproximou dos Monster Trucks! Muito bem, Quack! Parece que o Five Alarm recebeu os maiores aplausos, Então, o vencedor do Acertando Alvo é o Five Alarm! É isso aí, pessoal! Estão prontos para a terceira e última prova? É o looping! Os trucks têm que fazer o looping com estilo e velocidade! Tem que passar pelo topo do vulcão e atravessar o túnel! O maior aplauso vence a prova! Mas o que é isso? Vocês ouviram esse barulho? Bom, lá vamos nós! O nosso primeiro concorrente é o Diora Tree! Ele não conseguiu fazer o looping e caiu dentro do vulcão! E a seguir, é o Cosmic Crew! Outra vítima no vulcão! Parece que o vulcão vai ficar cheio! Ele está devorando um carro atrás do outro! Vamos ver se algum Monster Truck conseguirá vencer este vulcão! E a seguir, Race Race! Manda ver na buzina! O que é isso? Ah, parece que o barulho dos fãs do Race Race causaram uma erupção vulcânica e um enorme ataque do T-Rex! Mais o que é essa coisa? Dinossauros em dobro! Problemas em dobro! Oh, 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 oh! Essa não! Eu vou ser demorada! Ah! 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 Quem fez cocô de mim? Ah! Não, 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 não! Dinossauro não! Ah! 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 Eu acho que preciso de um lava jato! A erupção vulcânica fez um caos nesta ilha! Parece que um incêndio se formou perto da arena e é isso que vai esquentar as coisas! Eu, literalmente, tenho um incêndio para apagar! E lá vem Five Alarm para apagar o incêndio na Ilha do Vulcão! Isso faz sentido! Deu certo! O Five Alarm conseguiu! Meu herói! Tchauzinho, incêndio Um polvo gigante? É sério? De onde veio isso? Tiger Shark ao resgate Você vai ver, Octopus Esta ilha é só para carros e Monster Tracks O Tiger Shark desce a rampa e vence o Octopus Polvo abatido, repito, polvo abatido O Tiger Shark derrota a criatura de oito tentáculos E prova que ele ainda é o rei do mar Não sei se eu aguento mais surpresas Mas o que é isso? Um Sabretooth na ilha do vulcão? Só pode ser brincadeira O Mega Rex atendeu ao chamado Isso vai ser feroz E aí está, o Mega Rex derruba o Sabretooth Os Monster Trucks parecem imbatíveis É, tem alguém com raiva Só o T-Rex sobrou E agora? Olhem para isso Todos os carros e Monster Trucks estão se unindo Contra este grande esqueleto de T-Rex Eles poderão nos salvar de uma vez por todas Eu sempre vou ser o primeiro Foi por pouco Será que o Mega Rex consegue derrotar seu irmão dinossauro? Dinossauro abatido, o Mega Rex conseguiu Isso vale um replay O Mega Rex solta sem medo e domina o T-Rex para vencê-lo e salvar a ilha do vulcão O Mega Rex salvou todos nós do T-Rex e ganhou o troféu pneu titã de ouro Parabéns, Mega Rex Fiquem ligados para mais batidas e muita loucura nos próximos jogos da Monster Truck Island A Vulcana Arena vem com um Monster Truck, um carro, dois carros Crash em Connect e três barris Todos os outros carros, trucks e conjuntos são vendidos separadamente, monte com adulto Nos próximos jogos do lek Rex